... somente em segunda discussão e votação. As demais matérias, todas em primeira discussão e votação. Abre a sessão e o preside o vereador Guilherme Gilberto. Boa tarde a todos. Sobre a bênção e proteção de Deus e na defesa da liberdade e da igualdade e da justiça, declaro aberta a presente sessão. O vereador Clóvis irá fazer a leitura de um trecho bíblico. A glória da nova Jerusalém, levanta-te, se radiosa, eis a tua luz. A glória do Senhor se levanta sobre ti. Vê, a noite cobre a terra e a escuridão, os povos, mas sobre ti levanta-se o Senhor e sua glória te ilumina. Amém. Senhor presidente, questão de ordem. Solicito um minuto de silêncio pela morte de Judite Marasquim Posa e também pelo senhor Voicolesco. E que sejam enviados votos de condolência aos familiares também, senhor presidente. Definido. Afibir. Afibir. Vamos lá. 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 autoriza conceder subvenção social a associação de pais e amigos dos excepcionais de Pato Branco são esses os projetos recebidos senhor presidente no grande expediente de hoje estão inscritos os vereadores Ito Oliveira e Leonira Tesser, nessa sequência senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora a todos que nos acompanham pelo canal 10 a sessão da câmara desta segunda-feira senhor presidente há muito tempo eu venho sendo questionado pela sociedade com relação a criminalística que deveria ser que deveria estar trabalhando no nosso município então há muito tempo a questão de um ano eu venho esperando por respostas do executivo estadual e das autoridades que nos representam na capital do estado e essas respostas até o presente momento é hoje completando praticamente que um ano e meio as respostas não vieram por este motivo diria para o senhor e para as pessoas que nos acompanham que eu uso esse espaço com muita tristeza eu uso esse espaço por forças maiores porque não seria da minha vontade como vereador e da minha vontade como cidadão patobranquense pelo desrespeito que está acontecendo com o nosso município vamos voltar um pouquinho ao ano passado no ano aí no mês de abril de 2014 a qual eu quero começar isentando o vereador Biruba de qualquer situação com relação a este fato ele representava naquele momento o anseio da nossa população tentava articulação fez seu trabalho como vereador ao qual eu quero deixar bem claro no meu pronunciamento em que o vereador Biruba líder do governo municipal e também representante do então chefe da casa civil Guto Silva e também muitas vezes se pronunciou em nome do governador trazia boas notícias para o nosso município a qual eu quero deixar bem claro a isenção de qualquer responsabilidade de vossa excelência senhor vereador Biruba no dia 15 de abril de 2014 o vereador nos trouxe a informação após um episódio lamentável ocorrido na ponte de São Roque do Chupim em que um cidadão ficou por mais de seis horas aguardando em que o perito da criminalística viesse do município de Beltrão para a liberação do corpo a questão veio parar na câmara municipal as cobranças a comunidade nos cobrando e também a população das redondezas como que Pato Branco não teria a criminalística e o município de Beltrão tem todos sabem da rivalidade entre aspas muitas vezes saudáveis as disputas as lideranças políticas todos sabem do que envolve essas disputas entre Francisco Beltrão e o município de Pato Branco pois bem o governador Biruba nos trouxe a informação sendo porta-voz do ex-chefe da Casa Civil hoje deputado estadual Guto Silva a qual eu respeito muito e não usei esse espaço em períodos eleitorais para não ser antiético visto que nós teríamos que eleger deputados aqui de Pato Branco e eu defendi o meu candidato a deputado estadual mas em nenhum momento eu fui maldoso ou fui antiético desrespeitando o deputado eleito Guto Silva desrespeitando o secretário de segurança Cid Vasquez que esteve em Pato Branco os episódios foram se seguindo infelizmente as mortes acontecem de forma não natural e nós precisamos aí que a criminalística libere os corpos e por várias e várias horas os familiares ficam ao redor dos corpos aguardando a liberação aconteceu novamente na BR 158 na semana passada em que uma senhora ficou presa nas ferragens e passou por mais de três horas aguardando a liberação do perito de Francisco Beltrão e desde aquele dia você é tomado por um sentimento de revolta assim como eu como vereador como legislador mas principalmente como cidadão do município de Pato Branco eu me sinto lesado e a população se sente carente do poder público agir em defesa do nosso município de promessas ninguém aguenta mais e é por isso que nós tivemos senhor presidente na última eleição um índice de quase 27% de abstenção nas eleições porque a população não acredita mais em políticos e não acredita em políticos por fatos como este infelizmente voltando a esta sessão no dia 17 do 4 nós tínhamos a confirmação por meio do vereador Biruba que eu quero falar de novo sem sem responsabilidade alguma nesse fato mas nós tínhamos a confirmação dele que viria ao município a criminalística e que precisaria da sala e que precisaria do mobiliário e dos computadores o prefeito municipal deu o ok para que fosse feita a locação da sala numa discussão mais acalorosa de plenário faltavam mobiliário e os computadores e eu fiz a doação dos dois CPUs das duas máquinas ao qual senhor presidente eu tenho a nota em meu nome comprado em empresa aqui de Pato Branco onde eu disse no meu discurso naquela noite vou pagar com o dinheiro que eu recebo como vereador não conseguimos as imagens porque já faz algum tempo e a informação que nós teríamos era que precisaríamos de um programa diferenciado para conseguir baixar as imagens da minha fala naquele momento como cidadão de Pato Branco eu tenho um termo de doação senhor presidente o Instituto de Criminalística da Polícia Científica do Estado do Paraná escrito no CNPJ 76416932 barra 001 dígito 81 e as fotos estão ali para que os senhores acompanhem foram entregues as máquinas dos computadores em maio do ano de 2013 e naquele momento toda a população de Pato Branco e eu fiquei surpreendido porque o então secretário de segurança Cid Vasquez assinou nada mais nada menos que um protocolo de intenções todos os senhores sabem que o protocolo de intenções não tem validade alguma se não tiver determinação do executivo estadual e isso senhores e senhoras que nos acompanham está fazendo um ano e meio tivemos um outro episódio em que o cidadão pulou do hospital policlínica em que o corpo passou por mais de seis horas na calçada e isso vai se seguindo e as promessas vão ficando adiadas então senhor presidente a todos que nos acompanham é lamentável eu ter que usar esse espaço do grande expediente mas falo como cidadão de Pato Branco e falo como quase 80 mil pessoas do nosso município que acreditaram naquele momento inclusive o prefeito municipal Augustinho Zuc que deu o ok para que a sala fosse locada empresários naquele momento que se dispunham a fazer a doação dos imóveis e nós fomos enganados promessas nós fomos para o terceiro BPM naquela tarde entregar os computadores assim como grande parte dos presentes que estiveram lá acreditando que nós teríamos assinatura do secretário estadual Sid Vazquez autorizando a criminalística no município de Pato Branco fomos lá escutar a história da carochinha história para boi dormir infelizmente fomos enganados e não há senhor presidente senhores vereadores como eu não solicitar a devolução desses computadores hoje eu venho em público não sei aonde estão esses computadores foram entregues no terceiro BPM e eu farei a doação para alguma entidade aqui de Pato Branco alguma entidade que funcione alguma entidade que saia com o seu trabalho que esses computadores possam ser úteis para entidades aqui do nosso município eu venho pedir de público aos representantes da criminalística porque eu não sei aonde estão esses computadores ao representante e assessor do deputado eleito Guto Silva para que me informe na data de amanhã onde estão esses computadores porque da mesma maneira que eu fiz a doação para o instituto de criminalística eu vou formalizar essa doação para entidades de Pato Branco foram 2.700 reais o termo de doação está aqui o não cumprimento da palavra do termo do termo que seria instalada criminalística de Pato Branco me faz usar o espaço de hoje e faz com que a comunidade de Pato Branco infelizmente passe por o que está passando então ao nosso governo estadual reeleito como uma das maiores margens da história que teve uma votação diria eu que não surpreendente para as lideranças que estavam ao seu lado mas digna do respeito com a população de Pato Branco que olhe para o nosso município que o nosso então ex-chefe da casa civil ao qual eu respeito muito talvez não dependesse só dele não só do empenho dele talvez de terceiros mas houve um comprometimento houve palavra assumida mas o compromisso não foi cumprido que venha que use essa tribuna que use os meios de imprensa da nossa cidade que traga a criminalística porque eu serei um dos primeiros a bater palma quando isso for resolvido no nosso município no palanque que estiver o governo do estado ao qual eu fui adversário no palanque que estiver o senhor Guto Silva ao qual eu também fui adversário mas não usei da falta de ética de fazer críticas num período eleitoral e que for assinado a criminalística de Pato Branco eu serei o primeiro a bater palma e virei nesta tribuna agradecer mas hoje o fato é esse senhores então com certeza as pessoas que foram responsáveis por essa articulação as pessoas que estiveram envolvidas quer eximir o vereador Biruba de qualquer responsabilidade o prefeito municipal que colaborou naquele momento mas vamos ser sensatos e vamos ser justos as pessoas que firmaram compromisso com o nosso município que cumpram e que nos devolvam os computadores nesta semana porque farei a doação a entidades aqui de Pato Branco porque a gente sabe da necessidade naquele momento movido pela emoção pela dor dos familiares que me cobravam pela dor das pessoas que tinham os seus familiares por horas e horas aguardando a liberação do perito visto que ele atende a região de Beltrão então os senhores calculem a situação da nossa população então senhor presidente encerro a minha fala com pesar eu diria com tristeza no coração porque infelizmente este é o fato que está acontecendo desde o ano de 2013 desde o mês de maio de 2013 seria isso senhor presidente muito obrigado também no grande expediente escrito a vereadora reunida testa o que está acontecendo o que está acontecendo com a gente que está acontecendo Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que se encontram nesse plenário, já vejo aqui o professor Lula, nosso homenageado dessa noite, também as pessoas que nos acompanham pelo canal 10. Eu trago aqui a situação de algumas famílias da bacia do Rio Pato Branco. A bacia do Rio Pato Branco é composta pelo Rio Pato Branco, pelo Rio Conrado, pelo Rio Divisa e também pelo Rio Pinheiro. Essa foto retirada aí via satélite, nós temos aqui duas, digamos assim, duas comunidades, são dois povoados pequenos, é numa área rural, entre a cidade de Pato Branco e a comunidade do Três Pontes. Nós temos, bem no meio dessas duas comunidades aqui, passa o rio, nasce, aliás, o rio Conrado. Pode mostrar lá, que eu te mostrei primeiro. O que o Jean vai sinalizar é, nessa região, então, passa, nasce o rio, próximo da estrada, e é claro, em função das árvores que têm alguns pontos, é difícil visualizar. Mas o que acontece, senhores? Nós tivemos uma reunião, esse pessoal esteve comigo lá ainda no mês de maio, é uma situação onde nós temos instalado um canil, com em torno de 150 animais, entre cães e gatos. Nós temos ali uma pequena área de terra, onde nós tínhamos seis famílias, que eram herdeiros, que sempre residiram aí, são filhos das pessoas que colonizaram essa região. Mas atualmente nós temos 17 famílias. Essa foto que vocês podem visualizar, ela é de maio desse ano, onde nós estivemos lá com a Secretaria de Assistência Social, foi um funcionário, a secretária esteve comigo lá no ano passado, eu levei pessoalmente a Secretaria de Ação Social, porque as famílias são realmente carentes. Temos também o pessoal da Sanepar e do Conselho de Meio Ambiente nesse momento aí. O fato é que o rio nasce um pouco acima dessas casas, mais precisamente ao lado de onde foi instalado o canil. Temos nesse local, então, um pequeno riacho, mas ele desemboca a 100 metros para cima da captação da água. Desse ponto da nascente até na captação, eu acredito que dá de 1.800 a 2.000 metros. Eu trago essa situação, senhores vereadores, porque eu vejo que nós não podemos nos omitir. São duas situações, uma questão ambiental e uma questão, também essa questão da proteção dos animais e também a questão das famílias carentes. Pode ir passando as fotos, por favor. Pode passar. Aí são fatos da reunião, partes. Por que eu levei esse pessoal aí? Pode voltar na foto anterior, Linit, faz favor. Essa reunião se deu porque a intenção era levar o pessoal do Conselho de Meio Ambiente, a própria Sanepar, que me relatou depois que não conhecia essa situação, porque quem passa da estrada não visualiza todas as casas, porque essas pessoas estão com muito problema de saúde. Quase que, quase não, todas as famílias nós temos pessoas doentes. E o fato é, senhores, que em uma análise da água feita pela vigilância sanitária do município de Pato Branco, se constatou realmente que a água está contaminada, tem coliforme fecal. Então, a situação é bastante grave. Eu acho que as fotos seguintes, que vão aqui só mostrando então a condição de algumas residências, são realmente situações bem graves, por isso que eu levei lá, além da doença, a questão da moradia, levei lá o pessoal da assistente social. Algumas pessoas aguardam, então, escritos na minha casa, minha vida, aguardam serem beneficiadas. Aqui nós temos uma situação de uma fossa, que ela acabou caindo, então, o tampo e acabou soterrando, não tem mais essa fossa, simplesmente é um local aí onde o pessoal está jogando lixo. Pode passar. Pode ir passando. Eu quero a foto das fontes, Elinice. Algumas casas ainda. Tem pessoas deficientes, tem pessoas idosas. É uma situação bastante... Aqui é uma das fontes, né? Então, essa fonte aí fornece água para algumas famílias, né? Naquele sistema aqui de bomba, né? Submersa na água. Então, essa é uma fonte. Eu vejo que nós temos que fazer algo, né? O poder público aí tem que fazer a proteção de fonte, através talvez da Secretaria de Meio Ambiente, ou a própria Sanepar. Aí nós temos a situação do lado do riacho, bastante lixo, né? Jogado. Aqui nós temos outra fonte, onde servem várias famílias, né? Aí é mais... Também é próximo do rio, aí eles lavam a roupa. Aqui vocês podem observar que tem um cano lá, na verdade é plástico, né? Uma mangueira plástica, né? Que também está levando água até uma caixa, ou direto até na casa do morador. Pode passar. Aí está as bombas que eu falei para vocês, né? Olha, pode voltar a foto anterior, olha a situação dessa fonte. Lá, na verdade, são três locais que as pessoas pegam água, e os três estão totalmente assim. Alguns tinham algumas tábuas, mas acabou caindo e acabou ficando. Pode passar. Aqui nós temos lá em cima um sanitário, né? Que é fora da residência. Algumas casas têm o banheiro dentro de casa, mas a grande maioria não tem. Algumas têm, inclusive eu tenho aqui que ressaltar que eles disseram até que ganharam material para fazer. Pode passar. Aqui é outra visão, mas é do mesmo sanitário. Pode ir passando. Ali passa o córrego, aí não sei se é difícil de visualizar, mas aí tem uma valeta onde está correndo a água, aí próximo dessa grama. Pode passar as fotos, depois eu falo. Aqui é uma das saídas, né, do canil, né? Onde é feita a limpeza do canil, e daí os dejetos acabam indo para a grama. Eu tenho que ressaltar aqui que depois dessa visita, o pessoal da Sanepar esteve lá e eles já começaram a fazer o recolhimento, então, dos dejetos e estão colocando num bruque. Então, o pessoal do canil já teve uma preocupação em fazer o recolhimento desse material lá, né, dos cães, para não ir para o meio ambiente. Porém, eu como médica veterinária afirmo com toda certeza e com toda segurança, imagino que os senhores também podem ter essa mesma impressão, eu tenho o conhecimento. Quando você tem uma gastroenterite num animal, você não vai conseguir fazer a coleta adequada dessas fezes, né? Porque a diarreia você vai fazer o quê? Você vai lavar. Eles lavam, pode notar, é muito bem limpo, o canil é lavado normalmente com máquina jato, mas o ideal seria esse canil não estar instalado na nascente do rio. Pode passar. Aqui nós temos outra fonte que vocês podem observar lá, tem bastante, aquele verde da foto, não é que a foto está colorida e tal. Aquilo ali é um musgo mesmo, é um limo que tem em cima da água. E aí, pode observar ali que tem os canos, as mangueiras saindo. Essa é a terceira fonte, então. Pode passar. Aqui um, já que eu trouxe algumas imagens feias, aqui é a imagem já do rio mais abaixo, né? Mas o rio já está mais conservado, os produtores aí foram orientados e há muito tempo, vocês podem observar, essa cerca não é nova, eles já fizeram o cercado. Então, cerca de fio de arame, os animais não chegam até o rio para tomarem água, né? Então, o que que aconteceu? Foi feito um trabalho, né? E a gente tem que reconhecer isso, houve a participação, sim, do poder público, perante os agricultores. E eles fizeram esse isolamento para os animais não irem até o rio. Mas a gente sabe que o herbívoro, né, vaca, cabrito, cavalo, enfim, eles só comem pasto. Por isso, as fezes desses animais, elas não têm tanto odor, elas não têm tanto contaminante, como as fezes humanas, como as fezes de cães e de gatos, que são carnívoros e que têm um sistema digestivo muito diferente e que carreiam muito mais contaminação. Tem mais alguma foto, Elenice? Então, com relação às fotos, seria isso. O que... Eu quero aparteá-la. Sim. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora. A senhora foi com ação social e eu vi também membros do meio ambiente na foto em maio. Sim. A pergunta é, eles observaram isso? Sim, estiveram lá comigo. Eles viram as fontes e tal. Sim. Eles voltaram lá fazer proteção das fontes? Eles fizeram a Sanepar, né, inclusive hoje eu não consegui falar com as duas pessoas que estiveram lá comigo naquele dia, porque uma estava em viagem e a outra está de férias. A Sanepar fez um diagnóstico, que eles chamam, nas famílias, inclusive no canil. Nós levamos essa situação para o Conselho de Meio Ambiente, por isso o presidente esteve lá. Foi discutido no Conselho e foi pré-aprovado um recurso de 65 mil reais para atender a questão da água e do saneamento, enfim, de uma forma geral. Mas até então a situação continua a mesma. Então, assim, nós temos 17 famílias, são famílias que trabalham, ou o pai ou alguém da família está trabalhando numa empresa em Pato Branco, ou trabalham na lavoura. São famílias extremamente carentes, é quase que um sistema de posse de terra como poceiros, né. Alguns aí têm até a escritura da área, mas como ela foi subloteada, então ela não, nem todos têm documento dessa terra. Por isso que eu até sugeri a questão do Minha Casa Minha Vida rural, no campo, mas não é possível enquadramento, eu estive conversando com as pessoas responsáveis na Secretaria da Agricultura, enquadramento não é possível porque eles não têm aquilo que é necessário para fazer a casa lá, que seria a nota de produtor rural, matrícula do terreno. Então, a grande maioria não tem a documentação da área. Então, alguns estão inscritos na ação social aguardando o Minha Casa Minha Vida para vir para a cidade, mas outros nasceram e moram lá e até pela origem deles, dificilmente você vai conseguir retirá-los de lá. Eles querem ficar lá. Então, eu vejo que o poder público não pode se omitir, nós não podemos ser conivente, essa Câmara, essa Casa de Leis não será conivente, com certeza, e nós precisamos dar o amparo, estender a mão para essas famílias, para essas crianças, para esses idosos, para as pessoas que lá moram e precisam de ajuda. Nós temos, então, uma questão para pensar e repensar na questão da qualidade da água. Eu não sei qual vai ser a atitude do IAP, eu quero aqui deixar destacado que a informação que eu tenho é que o Canil teve autorização, mas isso é uma coisa já de 3, 4 anos, se não me falha a memória. Eu não vi se essa autorização por escrito, também não cobrei isso, mas diz que teve autorização para fazer a construção do Canil lá. Então, a gente também não pode crucificar a pessoa do Canil, nem mesmo o Canil, e a nossa intenção aqui não é estar achando a culpa no A, B ou C, e sim trazendo a situação e pedindo o apoio dos senhores vereadores para que a gente cobre do poder público uma solução para essa situação. Então, o IAP, na verdade, não esteve lá comigo, eu não sei se o IAP tem conhecimento. Nós temos aí na diretoria do IAP, o nosso colega aqui da Câmara, eu tenho certeza que ele ainda não conhece essa situação. Mas nós temos que proporcionar uma resolução para todo esse problema, nós temos sim que ter uma água de qualidade, e eu imagino que quando a água chega no rio e ela vai para a captação e ela vem aqui para a cidade para ser tratada, quando essa água está com pouco contaminantes, ela é uma água com certeza que ela dispende menos situação para tratamento, é mais barato, enfim. Eu penso que é uma questão também da preservação da água, como eu disse, é uma questão ambiental, é uma questão social, e tem também essa questão da proteção dos animais, que é importante também a presença do canil, mas talvez eu deixo para os órgãos competentes ver essa situação, se pode ou não pode, sei lá. Então, senhores vereadores, eu acredito, de minha parte, eu vou fazer um documento para o Instituto Ambiental do Paraná, a promotoria pública tem conhecimento, mas só vai agir depois que os órgãos competentes se manifestarem. Como essa situação não tem nada por escrito, eu fui lá em maio e a gente, na boa fé, né, presidente, podemos dizer assim, a gente conversou, combinou, apesar que se solicitarmos as atas do Conselho de Meio Ambiente, isso foi colocado no Conselho, e o Conselho tem representantes de todas as entidades aqui nominadas, nós teríamos sim um documento por escrito. Mas, enfim, o documento será feito, então, para o IAP, para a Secretaria de Meio Ambiente, para o Conselho de Meio Ambiente, e também eu acredito que tem que haver um envolvimento maior aí da Secretaria de Assistente Social, da Secretaria de Saúde, e também da Secretaria de Educação, visto que lá tem em torno de oito ou dez crianças que vão para a escola, e são alunos aí da nossa rede municipal. Seria isso, senhor presidente, obrigado. Estamos entrando no espaço das lideranças parlamentares. Não havendo interessado o vereador Gilson, liderança do PT. Cumprimento V. Exª, como também os demais colegas, vereadores, aqueles que se encontram aqui em plenário, nos acompanhando, como também as pessoas que nos acompanham pela televisão. Gostaria de comentar, presidente, sobre dois requerimentos que a gente fez nesta noite, nessa sessão. Inclusive, um, vamos passar algumas fotos. Mas o primeiro requerimento, nós tivemos na semana passada, visitando a Secretaria Municipal de Saúde, e na entrada, na sala de espera, nós nos defrontamos com a situação de certo desconforto das pessoas que aguardam ali para serem atendidas, como também dos funcionários que ali trabalham. Nesse tempo de calor, presidente, muito quente, sem ventilação, então a gente fez requerimento solicitando ao Executivo, a fim de que possa adquirir, instalar ar-condicionado, ou ainda aquelas cortinas de ar e blackout. A fim de que a gente possa dar um mínimo de conforto ao cidadão que está ali num órgão público para ser atendido com relação ao atendimento à sua saúde. O valor, senhor presidente, com certeza, é um valor irrisório diante do benefício que esses equipamentos poderá trazer para o cidadão que está ali aguardando um atendimento à saúde. Ah, mas colocar ar-condicionado na Secretaria de Saúde para o cidadão, para as pessoas que ficam ali aguardando, isso é demais? Alguém poderia questionar. Será que é, presidente? Nós sabemos que vivemos numa sociedade capitalista e geralmente quem tem recurso tem um bom tratamento de saúde. Por quê? Vai no consultório, paga, a consulta particular, os exames e tudo com muita agilidade e desfruta do conforto. Agora, por que isso não pode acontecer para todo cidadão? Por que o cidadão que depende do órgão público, que não tem condição de pagar uma consulta particular, não possa chegar num ambiente público, no caso, na Secretaria Municipal de Saúde, e ali ser atendido com um certo conforto? E não é muito. Algumas cortinas de ar, alguns blackouts, senhor presidente, que o sol, sobretudo na parte da tarde, ele pega toda aquela parte dali da sala de espera. Então, com medidas simples, a gente vai estar pensando no cidadão e dando um tratamento com mais humanidade daquele que necessita deste espaço, de utilizar desse espaço, enquanto aguarda a fila, que a gente sabe que ainda tem, senhor presidente, para as pessoas que precisam agendamento de consulta, agendamento de exames, e das mais variadas possibilidades e necessidades. Gostaríamos de falar também, senhor presidente, vou apresentar algumas fotos. Nós tivemos também visitando, semana passada, a construção do trevo da Tupi, da ligação das ruas Ivaí e Tocantins, e em conversa com o engenheiro da empresa, cerca de 80% já está pronto do trevo, ali do pontilhão, né? É, podemos dizer assim. E, para nossa surpresa, senhor presidente, tem o, precisa ser recolocado os cabos da telefonia da Oi, a Oi já foi, já colocou os tubos, e os cabos estão tudo ali em cima. Faz uma semana que estão lá os cabos, e a Oi não vai recolocar os cabos do seu devido lugar, nos tubos que já estão instalados, os tubos. E, conversando com o engenheiro, senhor presidente da obra, ele dizendo que, se a Oi, a empresa de telefonia, recolocar os cabos, que os tubos já estão enterrados ali, é só passar os cabos por dentro dos tubos, é questão de uma semana ou dez dias, senhor presidente, volta as fotos lá, por gentileza, a empresa coloca a terra e faz o asfalto. E, caso queira, já pode utilizar. Não precisa, presidente, terminar toda a obra para liberar a utilização em cima do asfalto dessa construção. Então, a gente solicita que o município, a prefeitura, entre em contato com a empresa Oi, telefonia, requeira que, com urgência, faça a devida recolocação desses cabos. Então, logo, presidente, a empresa, como a gente disse, o engenheiro falou que o prazo, em questão de uma semana, dez dias, deixa pronto na parte de cima. E aí a gente vai pedir para o município que, estando pronto em cima, essa parte da tupi, não há necessidade de aprontar toda a obra para fazer a inauguração. Com certeza, se formos perguntar para os empresários, se assim acontecer, tão logo, esteja pronto na parte de cima, gostariam de ver funcionando. Então, a gente aguarda que o município tome providências, porque a população, o cidadão, aqueles que necessitam desse local para transitar, a gente sabe que todos queremos urgência. Seria isso. Obrigado. Lideranças. Senhor presidente. Eu quero falar um pouquinho sobre o nosso homenageado, parabenizá-lo pelo belo trabalho que ele vem fazendo, professor Lula. Porque eu vejo que você faz um papel realmente de professor. O professor não é aquele que só entra em sala de aula, aplica aquela matéria, vira as costas e vai embora. Infelizmente, ainda temos alguns assim. Mas você faz a diferença, realmente você transpõe essa parte só da parte didática, da parte da informação teórica, ou mesmo prática da matéria que você aplica na escola. Mas, porque te conheço de longa data, você foi professor, inclusive, dos meus filhos, posso dizer que você ensina a cidadania, você repassa a eles toda uma questão de como ser realmente um cidadão. E além do grande incentivo que você dá também na parte do esporte, te parabenizo também por estar representando sempre a nossa cidade, o nosso município de Pato Branco, levando o nome de Pato Branco a várias regiões aí do Paraná e do Brasil. Sei que recentemente você participou como voluntário na Copa do Mundo e com certeza lá encontrou muitas pessoas e falava que era de Pato Branco. Então, isso também tem que ser reconhecido por essa casa. Poderia ficar aqui muito tempo falando do teu trabalho e da tua pessoa, mas a gente fez esse reconhecimento com o apoio de todos os vereadores nessa moção de aplausos que daqui a pouquinho a gente vai estar repassando a você. Gostaria também de ressaltar, senhor presidente, que o prefeito municipal, Agostinho Zucchi, não tem conhecimento daquilo que coloquei nessa tribuna. Eu não conversei com o prefeito porque como eu tratei com as pessoas ligadas ao município, ligadas ao Estado, esperei que eles tomassem atitude. O senhor me perguntou e a pergunta foi muito boa, realmente são seis meses, de 5 de maio até agora. não fiz antes porque a expectativa era que como foi votado lá no Conselho, que alguém com o recurso disponível, que é o recurso Conselho do Meio Ambiente, recebe recurso das contas de água nossos contribuintes de Pato Branco. Então, é o recurso do cidadão de Pato Branco que tem que ser aplicado. E aí é um recurso muito bem aplicado. Então, a gente tem que também fazer essa ressalva. Sei que na noite de hoje foi lida a resposta do ofício do requerimento da falta de luz por mim cobrada no meio rural com relação a Coppel e lá no ofício, que eu já recebi por e-mail, o Jean já providenciou e nos repassava, pedia desde que data que era 48 horas sem luz. Horas, senhoras, senhoras. A Coppel sabe quando faltou luz em Pato Branco ou será que eles não tiveram nenhum 0800 registrado lá? Mas nós vamos responder, presidente. Foi dia 12 de outubro, certo? Foi num domingo que choveu, que deu alguns problemas. E que lá no Paço da Ilha faltou luz, né, Laurindo, na festa lá das 10h30, 11h da manhã até as 6h da tarde. E os moradores para frente da capela veio a luz até no pavilhão. Ficaram sem luz até na terça-feira, que estavam me ligando, né, e eles têm mesmo que ligar, eles têm que pedir socorro a alguém, porque liga no 0800, deixa recado. Aliás, 0800, cá pra nós, né, é uma... Pra quem tem paciência, já tira a paciência da gente, né, eu não tenho muita paciência pra 0800, mas eu conheço pessoas que têm. E mesmo assim, aí não sabe quando foi. a pessoa responsável lá da agência da Copiel de Pato Branco, lá de Cascavel, como veio a resposta, que se dê o mínimo de consideração, que tenha um pouco de discernimento, e que vá ver quando faltou luz na região do... no interior do município, quando que tem algum registro, 0800. Mas a gente vai estar respondendo com certeza, senhor presidente, e toda vez que faltar luz por mais de 8, 10 horas, que é o preconizado, é no máximo 12 horas, nós vamos estar falando sim, porque a Copiel tem que fazer investimento. Não é só receber quando o cidadão paga a conta de luz lá. Tem também que pegar aquele dinheiro e aplicar de volta na comunidade. Pato Branco já foi anunciado aqui nessa casa que vai haver investimentos, mas precisa agilizar isso, né, porque de discurso, como falou o vereador Ito, o povo tá cheio. Nós precisamos, é, realmente fazer as coisas acontecerem. E essa Casa de Leis, os senhores vereadores, e essa vereadora, não são conivientes com coisa errada. E por isso, nós vamos estar falando com certeza. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Lideranças, senhor presidente, colegas vereadores, senhora vereadora, amigos do plenário, cumprimentar nossos assessores, nosso jurídico, cumprimentar o Fernando, funcionário da prefeitura, que tivemos a oportunidade de trabalhar junto, né, Fernando, por muitos anos, e foi uma boa conquista, e foi uma boa experiência trabalhar com você também, viu, Fernando? Cumprimentar o professor Lula. Parabéns, Lula, a todo o teu trabalho, o teu esforço sempre, como professor, como pessoa, e como ser humano. Meu filho teve a oportunidade de também ser seu aluno, e falava muito da sua excelência. Senhor presidente, eu quero chamar esse ato, e quero cumprimentar a vereadora Leonira, e chamar esse ato hoje, vou dar um título, Vida Miserável. Por que Vida Miserável? Gente, em pleno século XXI, aonde algumas pessoas responsáveis pelas nascentes, tinham conhecimento, e até hoje, depois de oito meses, ainda não se resolveu nada. As pessoas continuam tomando a mesma água, onde foi analisada, com colifórnios secais, devem estar todo dia com dor de barriga. Todo dia. E isso não é aceitável. Eu cumprimento a vereadora, e se não soubesse, não vamos isentar ninguém. Eu acho que todos nós temos o dever de acompanhar o que acontece no município. Nós que eu digo, é aqueles que atuam na vida pública. E vida pública é para fazer o bem. Então, essas pessoas, eu não posso perdoar ninguém. Vê que 17 famílias estão sofrendo, estão perecendo, estão à beira de um colapso da doença. Ninguém é livre hoje da doença. Ainda mais tomando água, que não é uma água boa para se tomar. Mas, em meio a tudo isso, senhor presidente, eu quero hoje aqui também fazer e registrar. Nós tivemos, na sexta-feira, senhor presidente, lá no CDG, caretendo a saudade, numa confraternização do Instituto Prostóximo Guerra e Teófrio Pentecoste. O Carapicho, presidente da Prostóximo Guerra e o senhor Valdir Pentecoste, que é o presidente, ele e o Cláudio, do Teófrio Pentecoste. Onde tivemos lá uma confraternização com os alunos, com os professores e também com os empresários mantenedores dos institutos. Teve lá o Rafael Cantu, teve a oportunidade de se pronunciar como aluno do Instituto. E nós queremos deixar aqui hoje esse registro porque vimos lá muita dança, muito teatro, muita música, muito talento e as pessoas tendo oportunidade. O Instituto Prostóximo Guerra e Teófrio Pentecoste, essas duas famílias pioneiras da nossa cidade e que nós dão alegria de ter as nossas crianças descobrindo talentos, se informarem pessoas e que nós lá vimos alguma dessas pessoas lá se pronunciando e agradecendo o Instituto. Então eu não podia deixar hoje, nesta noite, de registrar esse bonito acontecimento, Sr. Presidente. Também quero falar da União de Bairros que terminou mais três campeonatos nesse final de semana. Tivemos lá eu e o vereador Biruba presenciando os campeonatos onde no campeonato feminino ficou em terceiro lugar o Jardim Floresta, segundo lugar o Sambugaro e primeiro lugar o Centro. a União de Bairros Sr. Presidente que tem feito diversos campeonatos tem levado o nome de Pato Branco e dado a oportunidade a todos os bairros se reunir no Patão. Mas assim por que agradecer eu já critiquei muito aqui o Paulinho da Secretaria de Esportes já critiquei aqui mas hoje tenho que dizer que depois da crítica deu um resultado positivo tem ido em todos os eventos esteve lá parabenizando os jogadores parabenizando os nossos presidentes de bairro diretores e por que não parabenizando a Câmara de Vereadores por sempre votar favorável aos projetos da Secretaria. Então em nome da Câmara de Vereadores em nome dos bairros de Pato Branco quero parabenizar a União de Bairros. Está bem no Sub-15 Sr. Presidente o primeiro lugar ficou com o Novo Horizonte segundo lugar com o Pinheirinho terceiro lugar com o São João. que é futebol Sr. Presidente coisa mais linda agorizada nova lá fazendo boas amizades tendo esse comportamento exemplar do nosso esporte de Pato Branco é digno de respeito e de destaque em nossa cidade pela União de Bairros pelos moradores pelos presidentes e também pela Secretaria de Esporte de Pato Branco muito obrigado Sr. Presidente Ainda lideranças Sr. Presidente Sr. Presidente Sr. Presidente que é liderança do PSDB Sr. Presidente novos membros da mesa vereadora vereadores imprensa público presente nossos cumprimentos Sr. Presidente apenas comentar um pouco da audiência pública que foi realizada aqui neste plenário comandada pelo vereador Claudimir Zanco também pelo N. Uruaro e eu como também proponente com a participação da grande maioria dos vereadores que foi debatido o problema do trevo da Taísa então Srs. Vereadores a Câmara Municipal estava praticamente repleta de participantes do bairro Vila Esperança do frairão do aeroporto e demais bairros e eles cobraram muito e muito uma solução para aquele grave problema que é a rodovia federal também Sr. Presidente o representante do DENITO chefe Hélio Gomes da Silva Júnior ele fez sua explanação fez o relato de como está o DENITO mas conforme a explanação se as duas marginais estão sob a responsabilidade do DENITO a rodovia é do DENITO portanto a responsabilidade de uma solução urgente é do DENITO a prefeitura estava aqui e vários secretários se colocaram na disposição para colaborar até ajudar na elaboração do projeto mas cabe ao DENITO a solução porque conforme falou o que é particular amigo Hélio Gomes da Silva Júnior eles não tem autonomia sem depender de Brasília qualquer intervenção na rodovia tem que haver conhecimento de Brasília da chefia e nem se a prefeitura conforme sugestão de um presente quisesse emprestar um semáforo para solucionar temporariamente o problema a prefeitura não pode porque é rodovia federal a solução apresentada pelo chefe do DENIT é a construção de um viaduto mas o viaduto demora ainda não temos nem projeto para o viaduto então precisamos de uma solução urgente para atender os bairros não daqueles que moram do outro lado da rodovia mas de toda a cidade isto reflete no comportamento de toda a sociedade patobranquense cidade interior portanto senhor presidente nossos cumprimentos a todas as pessoas que compareceram a todos os vereadores presentes e aqueles que não puderam estar presentes mas também com justificativa se sentiram representados nesta importante audiência pública seria isso senhor presidente nossas considerações ainda lideranças não havendo interessados nós vamos fazer entrega de moção de aplauso moção de aplauso o presidente da câmara municipal de Pato Branco concede moção de aplauso de autoria da vereadora Leonira Viganó Tessar do PDT subscrita pelos vereadores Augustinho Polazo Claudemir Zanco Clóvis Gresiliano Iroaro Ito Oliveira Guilherme Sebastião Silvério Gilson Feitosa Laurindo César Rafael Cantu e Vilmar Macari ao professor Luiz Mendes da Silva pelo método de ensino desenvolvido nas aulas de educação física Lula como é popularmente conhecido nasceu na cidade de São Paulo e veio para Pato Branco em 1997 formou-se em educação física pela FACEPAL no ano de 2001 e é pós-graduada em educação física especial e educação física escolar casado com a professora Simone Pastorella e pai de Arthur e Isabela Pastorello Mendes professor em Pato Branco dos alunos do ensino fundamental e médio desde 1997 no período de 1997 99 aliás a 2005 foi professor na escola Santana também foi professor do clube recreativo do Grêmio Industrial Pato Branquense de 1999 a 2012 apaixonado pelo esporte seu currículo é recheado de participações em congressos e eventos esportivos levando dessa maneira o nome de Pato Branco além fronteiras costuma dizer que suas melhores conquistas foram as amizades que fez em 2004 foi delegado do Paraná em Brasília Distrito Federal na primeira conferência nacional do esporte onde foi recebido pelo presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva dessa conversa foi criado o projeto Segundo Tempo em 2005 participou do Mundial de Chocobol na Suíça representando a seleção brasileira em 2006 participou como delegado da segunda conferência nacional do esporte representando o estado do Paraná na referida conferência foram criados o Bolsa Atleta e o projeto Pintando a Liberdade ainda neste ano participou como voluntário no Mundial de Tênis em cadeira de roda em 2007 participou como voluntário dos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro em 2011 participou como técnico de tênis do Tour College Los Angeles nos Estados Unidos em 2012 conquistou uma bolsa de estudos para o atleta patobranquense Jim Bruno Petrikowski na UCLA Universidade of Los Angeles que está entre os cinco mais conceituados universidades dos Estados Unidos e uma das melhores do mundo em 2014 participou como voluntário da Copa do Mundo FIFA maratonista desde 1988 tem em seu currículo 129 provas oficiais de corrida de rua destacando cinco São Silvestres recentemente conquistou o segundo lugar na meia maratona na cidade de Cascavel Paraná assina a moção aliás temos a continuação aqui senhor presidente nas escolas em que leciona desenvolve vários projetos de estímulo incentivo à prática de atividades esportivas como por exemplo o projeto encontro de gerações que será realizado com jogos de mesa especificamente o dominó o projeto consistirá num torneio realizado com todas as turmas do ensino básico e os melhores com os idosos durante as sextas-feiras à tarde é realizado torneios de xadrez tênis de mesa atletismo peguebol caçador e futsal todas as premiações e medalhas para os alunos em destaque desta maneira transmite aos alunos uma nova visão em relação ao esporte e mostra o esporte em si e não apenas como conteúdo obrigatório da grade curricular de ensino transmite amor em tudo o que faz e com isso proporciona aos alunos a ampliação de suas habilidades motoras em desenvolvimento nesta faixa de vida através das atividades coletivas aprende-se a trabalhar em equipe dividindo responsabilidades e principalmente praticando a cooperação por isso a Câmara Municipal de Pato Branco reconhece e aplaude este profissional que se destaca por ensinar de forma prazerosa aos alunos e que certamente o terão como um hábito saudável ao longo da vida assim na moção de aplauso o presidente Guilherme Sebastião Silvério eu peço para que a viadora Leonira proponente da moção venha diante da mesa de trabalhos e da mesma forma homenageado muito bem professor o senhor tem a tribuna para que se possa fazer suas considerações boa noite a todos boa noite a todos eu cumprimento primeiramente o presidente da casa Guilherme Silvério a vereadora Leonira agradeço pela oportunidade e cumprimentando vocês eu cumprimento os demais pessoal lá também olá boa noite a todos eu estava realmente assim um pouco preocupado com o que eu ia falar aqui lógico que muito feliz pelo convite aí quando eu entrei na escola hoje de manhã eu recebi um bilhete de um menino que mal sabe escrever na escola um aluno da primeira série que me entregou um bilhete assim professor professor Lula você é o melhor professor do mundo e é evidente que eu não sou o melhor o melhor professor do mundo e nem nem tenho pretensão de sê-lo mas para aquela criança eu consigo satisfazer as expectativas e as necessidades dele é um que eu consegui conquistar que é assim digamos o meu que vai que eu espero que siga assim um exemplo bom e eu aproveito isso eu aproveito para usar o esporte como ferramenta de inclusão social porque se você for analisar o esporte hoje infelizmente não só em nossa cidade mas no mundo ele é privilégio dos mais abastados pratica-se esporte quem tem mais condições e é evidente que eu escutei o vereador Enio falando sobre sobre a união de bairros e do trabalho fantástico que é feito e é evidente que isso precisa ser visto e precisa ser valorizado porque o esporte hoje a criança que está no esporte ela está mais afastada das drogas da rua das mazelas da sociedade moderna e eu posso falar isso de cadeira porque eu sou de São Paulo e permitam-me a linguagem chula mas eu nasci na quebrada que é como os meus amigos dizem eu nasci na quebrada e o esporte transformou a minha vida desde muito pequeno eu tinha muita habilidade eu jogava bem e tal e aí as pessoas de origem humilde carente as pessoas que tinham um pouco mais de condição me levavam para jogar e eu acabei tendo o privilégio de participar de ambientes e de lugares onde a marginalidade não tomava conta mas os meus amigos que não tiveram o mesmo privilégio que não tiveram a mesma oportunidade não conseguiram chegar onde eu cheguei como professor e eu digo assim eu costumo dizer que eu sou professor com muito orgulho porque ser professor de onde que eu saí é uma autoridade eu até hoje volto a São Paulo e volto onde eu morava e volto a ver os meus amigos e os meus amigos culturalmente eles dizem pô Lula você deve estar roubando porque você está rico porque a cultura que eles têm é de que só se dá bem na vida quem trapaça quem rouba quem entendeu evidente que para nós isso chega a ser uma piada mas para eles é o entendimento que eles têm de se dar bem na vida é o entendimento que eles têm então assim eu aproveitei o esporte e é por isso que eu sou atleta até hoje porque eu devo muito para o esporte quando ele lia ali o meu currículo falando de que eu cheguei em segundo lugar o meu filho que está ali o Arthur me cutucou e falou assim eles deviam ter falado que você nunca ganhou uma corrida e eu nunca é meu crítico e eu nunca ganhei uma corrida mas eu corro já cheguei em segundo lugar em três corridas mas eu nunca ganhei uma corrida e eu tenho isso como orgulho outro dia veio aqui o Rudy e o John acostumados a ganhar corrida e eu nunca corri e nem por isso eu deixo de correr e eu faço isso com maior orgulho porque eu devo muito ao esporte e eu não podia deixar de aproveitar a oportunidade e dizer para os senhores que eu tento fazer a minha parte lá com os meus mas os senhores podem fazer muito mais do que eu cobrando do poder municipal cobrando do nosso secretário cobrando para que o esporte chegue no bairro para que aquela criança que está nas séries iniciais iniciando sua vida esportiva sua vida escolar para que ele conheça o esporte e para que o esporte possa também mudar a vida dele como mudou a minha para que essa criança que vai que mora nos bairros mais afastados da cidade tenha a oportunidade de conhecer o professor de conhecer as pessoas que querem o bem dele e não de conhecer somente o traficante ou aquele que quer colocar a droga na mão dele aquele que quer pôr a arma na mão dele então é necessário que o esporte seja ele qual for que o esporte chegue nas áreas de maior risco social porque a droga chega a criminalidade chega as mazelas da sociedade chegam então e eu tenho assim muita dificuldade hoje em trabalhar o esporte nas escolas porque o mundo moderno ele traz ele traz hoje assim muitas muitas ferramentas interessantes que é o caso da internet é o caso nós estávamos aqui na sessão e meu filho estava ali comigo e estava o tempo todo mexendo no celular para eles é interessante isso e isso tem afastado cada vez mais os nossos jovens as nossas crianças do esporte porque para eles é mais interessante estar no joguinho eles tem uma habilidade para escrever no celular que nós não temos mas eu vivo provocando os meus alunos e levo medalha para a escola e premio tento premiá-los com medalha no esporte para que eles percebam que existe algo a mais além da tecnologia além do celular além do tablet para que eles tenham assim o prazer de praticar esporte e de perceber que o esporte pode ser uma ferramenta eu sei disso que o esporte é uma ferramenta de inclusão e eu gostaria que os meus alunos também percebessem isso e gostassem do esporte porque assim eles serão conduzidos a uma vida digna a uma vida boa a uma vida longe das mazelas da sociedade moderna então para finalizar aqui a minha fala eu gostaria encarecidamente de pedir aos senhores eu sei que cada um de vocês aqui tem uma uma comunidade que trabalha evidentemente que aqui para todas mas todo mundo tem um grupo social e que vocês observassem se o esporte está chegando nessa sociedade e não só para as crianças que estão iniciando mas para todos o indivíduo de 40 anos que está praticando esporte ele não está no bar ele não está bebendo ele não está fumando ele está exatamente ele está praticando esporte e evidentemente eu gostaria de eu sei que vocês estão me dando os parabéns mas eu gostaria de devolver os parabéns e dizer para vocês que nós temos orgulho da casa de leis que nós temos nós temos orgulho dos vereadores que nós temos e eu já ouvi as pessoas a gente que lida com a comunidade no dia a dia eu já ouvi falarem mal de vereadores eu não ouço mais faz tempo que eu não ouço ninguém criticando vereador por quê? porque vocês trabalham com seriedade e hoje em dia é muito difícil ser pessoa pública eu como professor também sou pessoa pública vocês jamais vão me ver sentado num bar tomando cerveja porque eu não posso eu sou professor e o meu aluno vai passar e vai ver isso e ele não pode ver eu tenho que dar exemplo eu mais do que ninguém tenho que dar exemplo eu convivi numa sociedade onde se consumia droga todos os dias e eu nunca pus uma droga na boca nem um cigarro sabe devo muito isso a meu pai pela forma que me educou mas o meu pai percebendo que que ia que assim que estava demais ele tentou me levar para o esporte e isso foi esse foi o fator preponderante que mudou a minha vida e o esporte é responsável por eu estar aqui hoje conversando com vocês então gostaria de agradecer dizer a vocês que eu me sinto muito lisonjeado e que me sinto muito orgulhoso de ser professor eu acho que eu não eu não ganho o que eu deveria ganhar eu não eu não ganho o que eu deveria ganhar mas eu sou muito orgulhoso do que faço e tenho certeza que os meus filhos também são e os meus alunos também porque eu acredito naquilo que eu faço e eu sei que aquilo que eu faço é importante para eles e sendo importante para eles é importante para a sociedade e sendo importante para a sociedade é importante para o mundo então o meu trabalho muda o mundo obrigado senhores vereadores vamos dando sequência e nós vamos entrando na hora do dia a qual tem quatro projetos e o que está em segunda discussão e votação é o projeto lei 265 denomina a via pública de rua pioneiro Orlando Sambugaro proponente vereador Guilherme Silvério em debate em votação ela é nominal vereador Augustinho Polazzo ausente vereador Claudemir Zancro sim Clóvis Greslin sim Enio Guaro voto sim Ituliveira vota sim Gilson Feitosa sim Laurindo César sim Leonira Viganó Tesser sim Rafael Cantu sim Guilherme Silvério sim Sr. Presidente o projeto 265 foi aprovado em segunda discussão com 10 votos favoráveis e uma ausência está em primeira discussão em votação o projeto de lei 261 dispõe sobre a garantia da presença de tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais Libras nas provas teóricas com tradução de todas as questões nos concursos públicos municipais e da outras providências proponente vereadora Laurindo César da comissão de orçamento melhor de justiça e redação vereador Rafael Presidente os senhores vereadores vereadora os demais presentes na sessão os que nos acompanham também através do canal 10 através da internet em especial alguns representantes da associação dos surdos de Pato Branco nós da comissão de justiça e redação analisamos o projeto de lei 261 apresentado pelo vereador Leandro César e que visa obrigar que o município em seus concursos públicos em seus cidades seletivos públicos deem a opção de existir um tradutor e um intérprete de Libras nos recintos das provas para interpretar os enunciados questões ou usar então a prova filmada em Libras para que o candidato possa realizar a prova em sua língua natural além disso no ato da inscrição o candidato deverá apresentar parecer médico atestando surdez ou deficiência auditiva acompanhado de audimetria as provas devem ser aplicadas em Libras com recursos visuais por meio de vídeo ou tecnologia análoga e as provas de redação e ou discursivas deverão ser avaliadas somente por professor qualificado no uso de Libras como segunda língua para surdos ou professores de língua portuguesa acompanhados de profissional tradutor e intérprete de Libras devidamente qualificado então fizemos a análise desse projeto considerando a sua relevância e sua importância social e a busca pela igualdade de condições de disputa exaramos nosso parecer favorável todos os membros da comissão acompanharam o parecer da políticas públicas o vereador Macari senhor presidente senhoras vereadores senhora vereadora cumprimentar aqui a imprensa presente o professor Lula bem merecido a homenagem desta noite sabemos do seu trabalho que vem desenvolvendo o nosso município cumprimentar as pessoas presentes junto com a nossa querida funcionária da casa a Lourdes que tem demais pessoas presentes cumprimentar aqui o vereador Laurindo pela belíssima iniciativa de elaborar um projeto dessa magnitude tendo em vista a grande necessidade que se faz de nós termos um projeto para que esse projeto o seu objetivo é amparar proteger oferecer condições reais de competitividade aos candidatos nós damos o nosso parecer favorável a este projeto de lei tendo em vista de que sendo aprovado e o prefeito vir a sancionar essa lei ele está dando igualdade aos demais participantes de um concurso público mesmo uma prova onde for eles tem igualdade como qualquer outra pessoa e isso se faz necessário em nosso município diante disso da importância é que esse projeto vem trazer as pessoas que estão aguardando com certeza que ele seja aplicado do nosso município damos nosso parecer favorável nos acompanhou no parecer o vereador Enio e o vereador Polasco da comissão de orçamento e finanças a vereadora Leonira senhor presidente senhores vereadores ainda em tempo cumprimentar o Fernando que está aqui também no plenário nosso conhecido nosso amigo tivemos a oportunidade de trabalhar junto o pessoal também da associação dos surdos que aqui está parabenizar também o vereador Laurindo em nome da nossa comissão um projeto importante para o município de Pato Branco que é a garantia da presença então de um tradutor um térprete de Libras nós discutimos então na comissão já foi amplamente falado pelas duas comissões que antecederam ele tem uma importância muito grande esse projeto por isso nosso parecer é favorável a comissão composta pelo presidente Ito Oliveira e pelo vereador Biruba em debate o projeto senhor presidente Norbir Boa noite senhor presidente vereadora demais colegas nosso homenageado Lula queria dar os parabéns ao vereador Laurindo pela iniciativa é uma questão de conquista de direitos apesar que ainda o deficiente auditivo pela legislação está bem abandonado nós não temos todos os direitos que os demais deficientes têm no país ainda está discutido bastante isso então é uma conquista nós temos que comemorar recentemente o município licitou um concurso não sei se a lei que nós estamos aprovando hoje vai poder ser implantada já no concurso que nós teremos no ano que vem porque a lei veio depois do concurso então é para ficar bem claro que vamos ter uma discussão na sequência motivo da lei foi autorizado o concurso e já foi feita a licitação da empresa que não estava incluído lá no concurso a obrigação de se ter lá um tradutor dentro da sala de aula então possivelmente neste concurso nós teremos o ano que vem não vai ter lá o tradutor mas nos próximos com certeza porque a lei estará valendo então só temos que dar parabéns é uma conquista temos que comemorar o legislativo de Pato Branco mostrando o seu poder mostrando que caminha entre a população ouve a população traz para casa as demandas e que é possível pela legislação nós estamos fazendo na Câmara novamente parabéns ao vereador Laurindo pela iniciativa e nós aqui vamos com certeza dizer sim para aprovar a lei o quanto mais antes senhor presidente debate o projeto presidente vereador Rafael igualmente eu gostaria também de parabenizar o vereador Laurindo acredito que projetos como esse de garantia de direitos são fundamentais dentro do poder legislativo hoje você garantir e é também um absurdo a gente ter que criar ainda leis que garantem direitos em pleno século XXI Libras já é uma língua oficial do nosso país e mesmo assim muitos surdos encontram grandes dificuldades de acesso ao serviço público quando querem fazer um curso porque ainda não conseguem muitas vezes o direito de ter o seu intérprete lá e uma lei como essa ela vem então da maior igualdade na questão de concorrência porque nós temos que considerar realmente que Libras também é um idioma do nosso país e por que o surdo não pode se utilizar do seu idioma tem que usar o idioma de nós que ouvimos e falamos então parabéns vereador Laurindo eu acredito que seja realmente uma vitória para a comunidade surda eu acredito realmente que seja algo que vai possibilitar que muitos mais tenham acesso aos cargos públicos que existem no nosso município deixa eu até passar uma mensagem para eles aqui se eu vou lembrar em Libras eu não sei não sei ainda em debate o projeto senhor presidente senhor presidente inicialmente agradecer os relatores as comissões que deram parecer favorável as três comissões também senhor presidente publicamente agradecer a servidora desta casa a Lourdes Carini e Martiniz aqui presente que ela que me procurou aproximadamente quase um ano que ela queria ver um projeto semelhante no nosso município e nós fomos atrás pesquisando um pouco e ela nos passou depois e que começou a nos auxiliar muito o professor Edivaldo André Gabriel professor Edivaldo André Gabriel por intermédio da servidora Lourdes muito nos ajudou neste projeto de lei inclusive ele deu uma sugestão que mudou praticamente a metade do projeto que eu já tinha já tinha no computador mas trocando ideias mas trocando ideias o projeto foi se aperfeiçoando e até que um dia com o parecer prévio da assessoria jurídica protocolamos o projeto de lei que hoje para a alegria de todos está em discussão neste plenário os cumprimentos nós o transferimos a servidora Lourdes também o professor André Gabriel pela contribuição para esta associação para essas pessoas que perderam assim por razões diversas suas faculdades auditivas e orais mas que tem capacidade tem competência para exercer qualquer cargo na administração como servidor e eles também pedem uma oportunidade a mais na hora de um concurso público para que também eles sejam através da língua gestual de Libras ou qualquer outro ou através de audiovisual eles possam acompanhar entender as provas dos concursos públicos que os concursos públicos são disputadíssimos centenas de pessoas por vaga ou até centenas inscritos disputando várias vagas vários cargos e a dificuldade aparece em sala de aula imagine chegando na sala de aula dependendo de alguém que traduza via gestos as questões dos concursos públicos então senhor presidente obrigado a todos também cumprimentar o nobre colega o Rafael por fazer parte também entender desta linguagem de sinais que eu não entendo mas fico admirado as pessoas se comunicarem através de gestos que é a língua brasileira de sinais também já existe lei municipal há vários anos que reconhece a lei a interpretação da língua gestual codificada de sinais como órgão competente órgão oficial de comunicação do município patrobranco inclusive a lei está anexada ao projeto de lei portanto senhor presidente mais uma vez cumprimento a todos e peço carecidamente para que nos apoiem na votação desse importante projeto de lei nosso muito obrigado a todos e cumprimentos em debate ainda não havendo interessados em votação ela é simples os favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestam aprovado em primeira discussão está em primeira discussão em votação por jatalei 262 institui o dia da agroecologia no município de Pato Branco e da outros providências proponente vereadora Maurício César o vereador Rafael é o relator presidente a comissão de redação analisou também o projeto do vereador do César 262 que visa instituir o dia municipal da agroecologia que será comemorado todo dia 4 de outubro então vai ser utilizada a cor verde como símbolo e serão realizadas diversas atividades alusivas a comemoração da agroecologia com o apoio das entidades representativas do município a nossa análise então pela questão legal verificamos que a legislação vigente não tem nada que impeça a realização desta data comemorativa e também acreditamos que tenha mérito na questão justamente por trazer esse debate da agroecologia que traz uma concepção mais avançada do que a que é posta pelo agronegócio que é posta pelo mercado da agricultura trazendo alternativas principalmente sustentáveis achamos que é importante essa data então nosso parecer é favorável nos acompanham todos os membros da comissão da políticas públicas para a dor em meu relator senhor presidente colegas vereadores projeto 262 2014 que é da autoria do vereador Laurindo César que institui o dia da agroecologia no município de Pato Branco ser comemorado dia 4 de outubro também senhor presidente dessa forma devido a importância de apoiar incentivar o sistema de preservação ambiental se dá por proporcionar a população o direito e a alimentação saudável e reforçar as estratégias de segurança alimentar e busca valorizar e reconhecer a importância dos agricultores e agricultoras que se dedicam à produção agroecológica orgânica em nosso estado e estimular mais famílias a optarem pelo sistema agroecológico e orgânico dessa forma também senhor presidente a nossa comissão deu parecer favorável o presidente Wilmar Macari e acompanhado também pelo vereador Polazo em debate o projeto senhor presidente nós temos um dado que 70% do que a gente consome no dia a dia é produzido pela agricultura familiar município de Pato Branco nós temos muitos agricultores que cuidam da horta que cuidam enfim do que a gente consome no dia a dia alguns até são feirantes e que eles procuram fazer uma agricultura orgânica procuram trabalhar bastante com a questão da agroecologia porque a gente é sabedor que se não houver um cuidado com o que está usando nos produtos que vai para a mesa do consumidor muitas vezes a salada está bonita e está carregada de agrotóxico mas a gente sabe eu tive a oportunidade de acompanhar como secretária da agricultura que os nossos agricultores eles têm procurado cada vez menos usar produtos digamos assim que tenha que traga prejuízo à saúde porque os primeiros a serem prejudicados são eles que estão no trabalho do dia a dia no manejo na aplicação desse produto e essa questão da agroecologia tem evoluído bastante principalmente da agricultura orgânica nos grandes centros mas em Pato Branco também nós já temos alguns produtores com a certificação e outros que não têm a certificação principalmente o pessoal que trabalha no mercado produtor mas eles têm feito sim uma agricultura orgânica alguns estão em fase de certificação a certificação muitas vezes ela é onerosa ela custa caro para o produtor e ele acaba não se preocupando com esse detalhe do selo porque na hora de vender normalmente o preço tem que ser o mesmo a nossa população ainda nem todos talvez uma minoria se propõe a pagar um pouquinho mais porque o produto tem o selo de orgânico então em função disso as pessoas fazem corretamente utilizam corretamente e a grande maioria nem utiliza produto que seja nocivo até porque é proibido mas eles procuram sim fazer dentro da agroecologia então parabenizo o proponente do projeto é algo que podemos aproveitar esse dia vereador Laurindo para sensibilizar também o consumidor não só o nosso agricultor na homenagem do dia da agroecologia mas sensibilizar os consumidores para que eles reconheçam que é uma agricultura um pouquinho mais difícil conforme o tipo de produto que você pretende produzir e que isso seja reconhecido com um valor financeiro um pouquinho maior porque tem que ser dessa forma os grandes centros pagam um pouco mais pelo produto orgânico seria isso senhor senhores nós temos na verdade uma emenda multiplicativa vamos fazer a leitura de votação dela agora modifica a redação do artigo 1º que passa a vigorar com o seguinte teor fica instituído o dia da agroecologia no calendário oficial de datas e eventos do município de Pato Branco a ser comemorado anualmente no dia 3 de outubro assinam o vereador Rafael Cantu Gilson Feitozes Claudemir Zanco Laurindo César e Clóvis Gris em debate a emenda não haver interessados em votação a emenda os favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestam aprovada a emenda ainda em discussão o projeto senhor presidente senhor presidente mais uma vez agradecer aos relatores e as comissões que zeraram parecer favorável ao projeto de lei e o projeto assim tenha o objetivo de conscientizar mais uma vez através de lei municipal para que todo o conjunto da agroecologia seja água solo matas fauna flora integre esse conjunto harmonioso e também que o dia da agroecologia possa ser comemorado conjuntamente com outras festividades alusivas a esta data nós tínhamos proposto o dia 4 de outubro mas parecer do jurídico achou por bem porque há projeto de lei federal também para estipular o dia 13 de outubro então para que haja harmonia se caso for aprovado a lei federal no dia 13 de outubro na mesma esfera mas o projeto em si não acrescenta nada de extraordinário apenas mais uma vez a pedir para a população que tome todo o cuidado com a flora com a fauna com a água conforme vimos a colega Leonira preocupada com o nascente que estão assim um pouco deteriorada no interior do município para que cada pessoa faça a sua parte a água a flora as matas tem que ser consideradas como amigas das pessoas então que todo o conjunto todo o conjunto em si possam se harmonizar e trabalhar para que cada vez mais a pessoa humana tenha qualidade de vida tenha um ambiente sadio um ar puro para ser respirado em qualquer lugar seja na cidade ou no interior cada pessoa tem esta obrigação de ajudar a conservar o meio ambiente seja através do lixo reciclável seja através de contenção de águas seja através de outros instrumentos mas que tudo venha em benefício do meio ambiente porque nós estamos aqui neste mundo de passagem e o meio ambiente conforme se é explorado em demasia se não é bem conservado pode comprometer o futuro portanto senhor presidente é mais um instrumento para conscientizar a população para a importância do meio ambiente na vida da pessoa humana seria isso senhor presidente obrigado ainda em debate o projeto não há interessados em votação ele também é simples os favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestam aprovado portanto o projeto o último projeto da hora do dia é o 269 autoriza o executivo municipal a abrir crédito suplementar para alterar valor no programa do PPA alterar valor na LDO e suplemento para anulação valor de categoria econômica na Lua Exercício 2014 na Secretaria Municipal de Educação e Cultura no valor de 134.871 reais e 23 centavos governador Biruba o relator senhor presidente é um recurso a assessoria contábil da câmara nos deu o parecer que está tudo legal com a questão da tramitação mas é material a ser utilizado dentro dos CMEs das creches do município de Pato Branco então a comissão deu o parecer para tramitação e aprovação com a vereadora Leoneira e vereador Ito senhor presidente em debate o projeto em votação o projeto os favoráveis como estão os contrários se manifestam aprovado portanto senhores vereadores aumentando no espaço das explicações pessoais senhor presidente o vereador Biruba pede a palavra e eu passo a presidência ao vereador Macari senhor presidente dias atrás quando nós fizemos um comentário sobre a questão das notificações do Depatran em relação a Tocantins aquela região do viaduto nós tivemos uma conversa com o senhor prefeito Agostinho Zuck e ele nos dizia que até o final do mês de novembro estaria liberando liberando o viaduto a parte da Avenida Tupi para a gente diminuir esse transtorno criado pedia a ele uma agilidade às empresas o vereador trouxe a informação mas já estava definido que isso estaria acontecendo até o final do mês de novembro desde o início dessa obra tivemos lá algumas dificuldades com a questão das redes que por ali passam que ligam a zona sul com o centro da cidade e há esta demora por parte destas empresas que tecnicamente tem que fazer essa transferência desse material e há realmente uma demora primeiro para se descobrir quem é o dono do material depois para se chegar quem é o responsável técnico para fazer a transferência e a manutenção algumas vezes fio outras vezes cano às vezes se encontrava material que ninguém sabia que era o dono mas estamos quase finalizando então a parte superior do viaduto onde será liberada a passagem pela Tupi acho que vai resolver todo o transtorno criado aí dentro do bairro Pinheirinho e também nesta região do bairro Cristo Rei com essa iniciativa do prefeito até o final do mês de novembro segundo o próprio prefeito então apenas para deixar a população ciente que isto vai realmente acontecer até o final do mês apenas isso senhor presidente e eu peço licença para me retirar autorizado continua o espaço das explicações pessoais cada vereador tem cinco minutos não havendo mais nenhum vereador interessado quero agradecer a todos a imprensa e sobre a benção e proteção de Deus na defesa da liberdade da igualdade da justiça declaro encerrada a presente sessão é encerrada portanto a sessão que debateu as matérias que estavam na pauta de hoje da sessão ordinária quatro projetos de lei um projeto em última discussão e votação nós voltamos na próxima quarta-feira para você uma boa noite a sessão e a sessão Obrigado.